E aí gente, já comecei da fase já. Fase lixo. Empresa lixo. Do jogo, né? O Matheus não quer dizer isso do coração. Ah, esse acho que é uma das únicas vezes que eu vejo que essa empresa é um lixo, né? Uma empresa lixo. Quem não quer dizer isso, gente? É leve. Nada funciona essa leve aí. Funciona muito bem. Meca do caralho. Esse jogo do caralho. Quero ver o último boss nessa porra aí. Quem ainda? É, a sua fase de boa aí, né? Nada de bagulho no meio do nada, com as rodas passando igual um idiota. Tá bem de boa mesmo. É claro, mas jogo lixo. O jogo tem seus favoritos, né? É. É porque eu não fico xingando ele. Uma das fases muito fortes. Quem passa o pano pra essa bosta aí, né? Você fica feio chorando. Passa o pano pra essa empresa aí que faliu. Só 90% da população passando pano pro jogo que é malbola. Passa o pano pra essa merda aí. Ai. Nossa, cheio de drops de bicho essa porra aí. Fase do bicho essa porra aí. Acabou com a criatividade. A Rare já mostrava a decadência. A set inútil aí que não... Porra nenhuma. A fala cê tá próxima. Ah, onde? Ai. Nossa, olha essa fase, mano. Na moral. Estou. Aí. Pegamos algumas vidas. Ah, é de desligar e ligar. Essa fase é... Ela desliga sozinha, né? Olha lá, começou. Mas esse daí não é pra você pausar inimigos. É só pra você ligar a luz da fase. Esse bicho tá pulando toda hora que eu pulo por quê? Ele nunca pulou. É outro tipo de cachorro. Ele é roxo. Nossa, ele pulou quando eu pulo nele. Fica... Desapaga. Pega a fase assim. Sortou. Ui. O uso eu não tenho problema. Trouxa no carro. Dá um delay nele. Ai, que trouxa no... Cadê o Didi, porra? Tá mal? Didi! Vou continuar com ele que tá me dando sorte. Primeira vez na vida. Tá indo com o Donk. Tá, vou pegar de novo. Vai tá lá. Chegando escuro, mas... Não tá tendo muito buraco. Mas enxerga tudo. Ah, bem incrível. Eu posso subir com o barril. Na mão? É. Aí ia matar. Pelo menos com o Donk Kong, que ele segura pra cima, né? Caralho. Não precisa se... Tem guarda-chuva. Vai ser de prima, hein? Sem lágrimas de Matheus em vídeo. Finalmente uma fase que não... Presta um pouco, né? Dá um começo? Você foi falar? Olha a língua. Olha a língua. Voltou. Orangofudido do caralho. Cadê esse orangotango? Olha lá. Baixa aqui também, baixa. É que acabou mesmo? Acabou. Olha aí. Que jogo lixo de merda. Ainda tá a trollagem no final. Próximo vídeo, eu acho que talvez o último vídeo. O próximo vídeo vai ser o último. São os picas desse jogo. Ainda bem. Ainda bem que chega de ser um lixo. Ele tá mentindo, gente. Piaça de bosta, hein? Ele tá mentindo. Ele tá gostando pra caralho desse jogo. Botou um bicho no final. Igual um cuzão aí. Essa merda, esse bicho aí. Falou, gente. Fodei. Falou. Até nunca mais nessa bosta aí. Acabou.